A CIDADE NO BRASIL 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 Dos arquitetos que depositaram aqui o seu trabalho e, hoje, celebra-se o João Luís Carrilha da Graça Obviamente, temos aqui uma pessoa que veryá a falar que é um delormanziado sobre obra de Joseph Carrilha da Graça não é desconhecido para ninguém que aqui está é um grande arquiteto e que dá uma dimensão nacional ao acervo da casa RECEBER aqui, João Luís, o teu acervo é para nós uma enorme responsabilidade, mas um enorme gosto. O teu trabalho é a referência para muitos arquitetos, para jovens arquitetos e para estudantes de arquitetura, nacionais e estrangeiros, que se dirigem a Portugal para visitar as tuas obras, para conhecer os teus trabalhos, e isso dá-nos um motivo ainda mais expresso de vontade de trabalhar contigo para conseguir que esse trabalho fique acessível a todos. Digo-te em nome pessoal e em nome da Casa da Arteitura, muito obrigado por esta confiança. Queremos continuar a ter-te como parceiro a produzir sempre mais, para continuarmos a engrossar este acervo e agradecer-te naturalmente esta vontade que tu expressaste de depositar aqui as tuas obras. Muito obrigado. Muito obrigado também à família, porque este património naturalmente também é da família. Muito obrigado a ambos. Agora a palavra da Filipe Sá, que fará a apresentação da obra do arquiteto Carrilho da Graça. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de falar um pouco do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, que é uma pessoa por quem eu nutro a maior admiração. Há convites que são oportunidades muito gratas para o convidado, e este é certamente um deles. Recentemente, quando li um livro da escritora Sidi Ustvet, encontrei a história de que Emily Dickinson, quando escreveu sobre George Eliot, fê-lo nos seguintes termos. O aspecto das palavras, tal como aparecem impressas, nunca o esquecerei. É agora o meu George Eliot. Inspirada nestas palavras, o Sidived escreveu um belíssimo texto sobre o artista Luís Bourgeois, intitulado A Minha Luís Bourgeois. Esta apropriação deriva do facto da experiência da obra só poder realizar-se pelo encontro de alguém com alguma coisa, que pode ser um objeto, pode ser uma situação, pode ser um lugar. E esse encontro, é esse encontro, que é o acontecimento que constrói e que a experiência torna sempre pessoal. Por isso, o que me proponho fazer, e que é largamente desnecessário, porque é redundante, é intransmissível até, é a apresentação do meu Carrilho da Graça. Obviamente que desta apresentação posso dispensar a menção aos prémios, desde o prémio AICA, ao Cécil, ao prémio Piranésia para ir de Rome, passando pelo prémio Pessoa, com umas participações em Bienais de Veneza, quer na representação nacional, quer na exposição central. Também dispenso a referência às várias distinções honoríficas. Mas permitam-me, não deixo de parte, a menção à atividade docente, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, na Universidade de Débora, na Universidade Autónoma de Lisboa, na Universidade de Navarra, na Cornell University, no Campus de Mantova do Politécnico de Milão, e na Outécol de Paisagem de la Générida de l'Architecture de Geneve, bem como o facto de ser doutor honorífica pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E não deixo de parte a atividade coletiva, docente, porque me parece que este é um setor fundamental e de enorme relevância na sua atividade como arquiteto, mas também como promotor de uma didática da arquitetura. Como observador que sou, e não arquiteto, só posso agradecer a João Luís Carrilho da Graça a atividade de quase proselitismo em falar de uma arquitetura pensada, concebida e realizada para um lugar, e que faz desse lugar, a partir de um momento em que eu o vivo, ou eu o experiencio, transforma-o também no meu lugar. Assim, a didática da arquitetura do João Luís Carrilho da Graça é a didática do lugar. Não de um lugar de pertença, mas de um lugar de destino. Ou seja, é o lugar do pé que apoia o salto, que prepara uma deslocação. O meu Carrilho da Graça é o arquiteto que tem incansavelmente pensado e proposto uma arquitetura que ele tem ensinado, que promove o lugar do seu exercício como a sua disciplina. Não há aqui qualquer nostalgia de enraizamento. Nem há uma qualquer semântica vernácula do lugar, mas a descoberta de que a arquitetura é um processo de desvelamento e de ressignificação do lugar onde se exerce, promovendo a sua potência. As exposições da sua obra têm precisamente trazido à superfície esta aporia fundamental, a de que o trabalho do arquiteto, a disciplina crítica da arquitetura, ou que é a arquitetura como ela deve ser, visa produzir o sentido do lugar pela própria ação arquitetónica. Se alguma metáfora poderíamos ensaiar em relação a esta prática da arquitetura, seria uma metáfora muito próxima do Aikido. Convocar a potência adversa para a converter em força própria. Claro que esta afirmação parece kantiana, é um vício pessoal. Da mesma forma que Kant falava na crítica da Faculdade de Julgar da possibilidade da razão poder superar pela sua força uma brutalidade superior, também a arquitetura que pratica Carrilho da Graça assenta sobre a possibilidade de encontrar uma força não na resistência, mas na conversão. O meu Carrilho da Graça ensinou-me isso, fazer o gesto certo para revelar e nessa revelação despolutar uma força de ressignificação do lugar. Esta é a sua tecne, palavra grega que significava competência, mas também desvelação e que acabou por ser traduzida para latim por ars e que deu a nossa arte. É assim que acontece nos seus projetos mais falados e mais citados. Na recente reabilitação do Campo das Cebolas em Lisboa e é necessária aqui a menção ao Vítor Beira Mar de Nis, que está a Alguros. No Terminal de Cruzeiros de Lisboa, obra que marcará certamente a cidade porque dela a vemos como nunca a tínhamos visto. Na musealização da área arquitetónica do Castelo de São Jorge, na extraordinária ponte pedonal sobre a ribeira na Covilhã, lugar onde voltarei sempre que puder, no Teatro de Poitiers, em França, no Pavilhão do Conhecimento dos Mares e em tantas outras obras. Parece-me que em qualquer destes projetos se encontram três características que gostava de salientar. Em primeiro lugar, são projetos que nesse processo de ressignificar um lugar derivam de um profundo conhecimento da morfologia do território. Carrilho da Graça é um arquiteto do território e sobre ele constrói a sua teoria. A sua teoria, a de que a morfologia do território constrói ou aponta para a forma da arquitetura, implica uma enorme modéstia projetual e, paradoxalmente, uma grande confiança na capacidade do gesto arquitetónico. A potência transformadora desse gesto arquitetónico é gerada pela compreensão profunda do território e é esta intensidade do solo que gera a forma. A forma é, portanto, uma consequência necessária, nunca um motivo. É o resultado de um processo. A forma, na arquitetura de Carrilho da Graça, é um desempenho, para usar uma palavra mais recente, é performativa. E a performance da forma é o sublinhar da performatividade própria do território. A segunda questão e a segunda proposta que me surge da vivência das obras de Carrilho da Graça é de que a experiência da sua arquitetura deriva da relação que ele próprio estabelece entre os processos da arquitetura e os processos de outras metodologias criativas. Como arquiteto culto que é, olha atentamente para a prática das artes, das outras artes. Certamente das artes visuais, mas também para a literatura, o cinema ou a dança. Esta abertura ao universo cultural permite-lhe nunca se deixar enredar numa qualquer ideia nostálgica da arquitetura como artes sumulé, como um atavismo da ruína nostálgica das bozard, mas bem pelo contrário, como uma prática em diálogo com a intensidade de Boise, com a poética urbana de Cavafis, com o rigor de Donald Jede, a escala paradoxal de Anselmo Kiefer ou a urbanidade de Pinabaus. Sobretudo com os artistas, com os ensaístas e com os teóricos que lhe são próximos. Esta abertura tem produzido uma arquitetura de grande mudividência. Uma arquitetura que, mais do que citar, e todos os grandes arquitetos citam, deixa revelar. Como diz Jean-Louis Cohen, a arquitetura das cidades é um processo de ferrotagem. Para audir a metodologia e a expressão de Max Ernst. E assim é também a sua arquitetura, mesmo se o resultado seja tão racionalmente integrado que o substrato fique escondido no qualquer subsolo. Terceiro, finalmente, a arquitetura de Carrilho da Graça é uma arquitetura eminentemente política, porque o seu gesto arquitetónico exclui a autóritas. É um processo no qual a dimensão humanista é sempre superior à compulsão formal. Não posso esquecer a sensação de devolução da cidade como direito que experienciei na visita que fiz ao Terminal de Cruzeiros, como na Ponte Pedonal da Covilhã, e já citei os dois projetos. Não poderei nunca esquecer a subtileza da intervenção do Campo das Cebolas em Lisboa. Carrilho da Graça é um arquiteto que faz cidade e ao fazê-lo produz cidadania. Assim, a sua dimensão territorial, o seu pendor dialogante e a componente humanista fazem do meu Carrilho da Graça o nosso Carrilho da Graça. Porque se trata de converter a arquitetura num nós, numa apropriação coletiva, numa determinante do espaço partilhado, mesmo quando soube a forma do espaço privado. O nosso Carrilho da Graça teve ainda a generosidade de doar o seu espólio para que possa ser alvo de consulta e estudo de públicos. E esta é mais uma vez uma dimensão didática, política e generosa. É mais uma vez a afirmação de que não existe experiência da arquitetura que não seja também a da partilha, da revelação e da comunidade. o arquitetura e vai ser projetado no aparelho do lado dela. João Luís Carrilhe Graça nasceu em 1952 em Porto Alegre e formou-se em 1977 na Escola Superior de Belas Artes em Lisboa. Começou a ter uma repercussão muito grande não só na cidade de Lisboa como também em todo o país e de resto também internacionalmente, porque logo em 1985 foi convidado por Jean Nouvel para participar na Bienal de Arquitetura de Paris. De facto, ele teve uma grande repercussão não só através da sua obra, mas também através da obra que outros foram fazendo a partir um pouco da sua própria perspetiva sobre a arquitetura. Ele acabou por formar uma série de arquitetos e efetivamente ele começou qualquer coisa de verdadeiramente novo e que tem vindo a ter um impacto bastante grande a nível nacional e internacional. A incorporação do acervo do arquiteto Carilhe da Graça vem dar ao acervo da Casa da Arquitetura, tal como tinha acontecido pelo arquiteto Gonçalo de Virna, uma dimensão nacional do acervo da Casa da Arquitetura. É um importante acervo que se incorpora na Casa da Arquitetura, que é uma produção muito qualificada de mais de 40 anos do trabalho do arquiteto João Luís Carrilhe da Graça e neste caso está já em preparação uma grande exposição sobre a obra do arquiteto João Luís Carrilhe da Graça. Ele de resto fez obras, algumas bastante precoces, como a Piscina de Campo Maior, ou a Escola Superior de Comunicação Social, mas também o Pavilhão do Conhecimento, dos Mares, a Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira, na Covilhã. No caso de João Luís Carrilhe da Graça é absolutamente fundamental observar as suas maquetes e as maquetes que são aqui depositadas, muitas delas são feitas durante o período em que se está a produzir o projeto. Outras são maquetes de representação e, portanto, correspondem já mais aproximadamente àquilo que está construído e há ainda outras que correspondem a uma espécie de aperfeiçoamento em relação àquilo que está construído. Eu penso que este depósito vem muito de acordo com a generosidade que tem vindo a caracterizar João Luís Carrilhe da Graça ao longo dos tempos, porque toda a documentação que ele tem no ateliê deixa de estar fechada num espaço que é privado e passa a estar, no fundo, num âmbito público e, portanto, isso tem uma relevância bastante grande, não só para a transmissão da sua obra, mas também do ponto de vista da investigação sobre a sua obra. Vamos agora proceder à assinatura formal e incorporação do acervo do arquiteto jornalístico da Graça que está construindo. Obrigado. 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 Senhoras e senhores doadores, Eduardo Souto Moura, Pedro Ramalho, penso que estão aqui presentes, senhor diretor da Direção do Património, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos. E eu quero reproduzir o que disse o Nuno Sampaio no que diz respeito à Casa da Arquitetura, mas dizendo que hoje é um dia muito feliz não só para a casa, mas para Matosinhos e para a arquitetura em geral. A Casa da Arquitetura continua a cumprir a sua missão. Penso que não revela nenhuma confidência se disser que quando este investimento municipal foi feito, foi já na perspetiva de poder acessar um espaço nacional que viesse com matar a lacuna que existe em Portugal, que existia em Portugal, de haver um espaço único dedicado a esta disciplina, em que pudesse ser possível conhecer o melhor que se faz e muito bom que se faz em Portugal. Felizmente que a Casa, sob a direção do Nuno e todas as pessoas que aqui trabalham, têm conseguido fazê-lo e nestes últimos dois anos, creio ser absolutamente de louvar o grande percurso que aqui já se fez. Por um lado com as próprias exposições, de grande prestígio que tenho organizado, mas sobretudo por essa capacidade que teve de mostrar aos grandes arquitetos portugueses que este é o local certo para aqui deixarem o seu trabalho. Nunca esquecerei, o dia em que o arquiteto Eduardo Souto Moura deixou aqui, nos entregou o seu trabalho e disse, entrego aqui o meu trabalho, mas a casa não é um jazigo. É isso que não é. A casa é um espaço vivo e para quem tem tido uma carreira como o senhor arquiteto de trabalho, mas de ensino também, penso que será decisivo a garantia, a tranquilidade e a certeza de saber que a partir do dia de hoje o seu trabalho vai poder ser conhecido por muitas das outras pessoas, por muitos curiosos, não só nacionais, mas em qualquer lado, que possam através da disponibilidade virtual conhecer também aquilo que fez ao longo da sua carreira. É um agradecimento a si, mas também à sua família, que o acompanha ao entregar este grande mais-valia que tem de tantos anos de trabalho que agora ficam aqui neste espaço, podendo ser consultados por quem tem interesse nisso. É também uma felicidade, aquilo que partilhou já comigo, o facto de podermos não só conhecer aquilo que aqui deposita, que vai ficar para consulta, mas também um trabalho seu ao vivo, aqui no espaço que vai desenhar do Centro Português de Serigrafia. Por isso, é uma feliz coincidência ou não, quem fez esse convite foi-lo muito acertadamente e nós ficámos mais satisfeitos ainda, porque aqui no Quarteirão vamos poder ter o seu traço. Já foi aqui dito o mais importante por parte de Nuno Sampaio, aquilo que eu lhe quero dizer, enquanto responsável aqui da comunidade, é que nós, da nossa parte, vamos continuar empenhados a fazer tudo o possível para que a Casa da Arquitetura continue a ser o centro de referência nacional, o grande centro português da arquitetura, e que o Sr. Arquiteto continue muito orgulhoso por hoje ter decidido entregar-nos aqui o seu trabalho. E vai deixar de ser apenas o Carrilho da Graça de Delfinsart e o nosso Carrilho da Graça, e vai passar a ser o Carrilho da Graça de muitos milhares que o vão poder consultar a partir daqui. Muito obrigada por ter confiado em nós. Boa tarde a todos. Estou extremamente feliz. Gostava que nos momentos difíceis da minha vida pudessem estar estas pessoas todas ao pé de mim, porque vejo aqui inúmeros amigos que sempre me têm apoiado e acompanhado, e isso para mim é extraordinário. Estava-me lembrar, quando vim para o Porto ontem, que o primeiro artista que eu conheci era um artista nascido em Estremouro, e que veio viver, veio estudar e viver para o Porto, e que eu nunca mais revi, ou na altura quando o conheci tinha 7 anos, e nunca mais voltei a vê-lo, que é o Armando Alves. Ele, na altura, impressionou-me imenso, falei imenso com ele, não faço ideia sobre o que, fui visitar a casa dele, ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, tinha feito pinturas na parede e disse, isso não se deve fazer porque depois não conseguimos mudar. E depois esteve também em Porto Alegre, em casa dos meus pais, e eu fiquei sempre impressionado com a maneira como ele falava dessas possibilidades, e lembrava-me ontem que é um alentejano que veio viver para o Porto. Durante a minha vida fui sempre um pouco acusado de querer pertencer à Escola do Porto. Não sei se é verdade, se é mentira. O que é certo é que me lembro de vir de Lisboa, de uma certa desolação, que foi o percurso académico que eu fiz, e de vir visitar a obra do arquiteto Alvaro Siza, e depois visitá-lo a ele no ateliê, foi extremamente simpático, e terminámos num cafezinho que havia do outro lado da rua, e ele ao fim disse, então, força, vão para Lisboa fazer alguma coisa significativa, digamos. E eu lembrei-me muitas vezes desta espécie de mensagem que ele transmitiu e que achei muito interessante. Penso que passei até hoje a vida quase toda a pensar em arquitetura e a discutir arquitetura. O Eduardo Souto Moro, outro dia, dizia que, quando estava a falar comigo, eu só falava de arquitetura. Não sei se é verdade. Acho que às vezes me distraio com outras coisas, mas, provavelmente, falo imenso de arquitetura, gosto imenso de arquitetura e discuti arquitetura, e sempre assim foi. E tenho imensos momentos, particularmente significativos, que têm a ver com a cidade do Porto e com o que fui vivendo e aprendendo aqui. A última vez que aqui vim, assisti a uma intervenção extraordinária do Francesco de Alcó, que vinha exatamente explicitar aquilo que eu várias vezes tinha tentado dizer, e aquilo em que acredito, e que aparece inclusivamente neste filme, que é a arquitetura como processo de conhecimento e também de comunicação. E ele dizia, agradecia aos amigos portugueses, arquitetos, que o tinham ajudado a ler e a compreender o mundo. E eu acho que esta dimensão de interrogação do mundo e da sua constituição, e de resposta a partir de possibilidades de arquitetura com um sentido cívico, e a pensar na cidade e a construir a partir da cidade, penso que é realmente aquilo que me tem mais interessado. Quero agradecer todas as intervenções que hoje fizeram, que são intervenções com uma enorme amizade, e eu sinto-me aqui realmente muito bem acolhido. A decisão de depositar aqui o espólio, ou não o acervo, por enquanto, para mim é completamente natural. Eu lembro-me de há cerca de 20 ou 30 anos, o Eduardo estava presente, com a Ana de Estões, o Wilfried Vang, a Marida Veiga, naquele restaurante XL, ao pé da Assembleia da República, e já nessa altura, há imensos anos, discutia se a Casa da Arquitetura, ou uma instituição deste tipo, deveria estar no Porto ou em Lisboa. E perguntaram-me diretamente se, caso estivesse no Porto, se eu aceitava depositar o meu espólio nela, e para grande escândalo na altura da Ana de Estões, eu disse logo que sim, que não tinha problemas nenhum, uma vez que nada estava organizado em Lisboa, parecia-me natural que pudesse ser no Porto. E realmente, eu penso que as condições que eu percebi, que me fui apercebendo, visitei várias vezes a Casa da Arquitetura, foram decisivas para que essa confiança se estabelecesse, e para que eu, naturalmente, aceitasse este desafio, digamos. Não o vejo de uma forma estática, vim assistir a esta assinatura por parte do Eduardo Souto Moura, e ele disse, não só que isto não era um jazigo, que eu acho interessantíssimo, que não seja, como acho que a participação dele também é extremamente importante para que outras pessoas tenham confiança e possam avançar neste sentido. E eu realmente não vejo isto nem de uma forma estática, nem como um jazigo, ou o que é que seja desse tipo, vejo como um processo de comunicação daquilo que tenho feito e sempre tenho pensado, que tem um resíduo, digamos, no tal acervo, que são textos, desenhos, maquetes, etc., fotografias, mas que, curiosamente, eu vejo muito isto a partir da posição de alguns críticos e teóricos, sobretudo da área das artes, o mais interessante quando nós procuramos, quando nos interessamos por arte, mais do que esses resíduos da vida dos artistas, o que nos interessa verdadeiramente é a singularidade e a intensidade da vida do artista. Portanto, eu acho que, sempre encarei assim, os desenhos, as maquetes, as fotografias, são uma parte que permite refletir sobre o que se fez e o que se desenrolou em relação à atividade que nós fomos desenvolvendo. Eu estou sensibilizado, gostei imenso do discurso, da intervenção do Delphine Sartre, que não estava à espera, e de todas as outras, e da presença de todos vocês que, como eu dizia, mesmo que fosse um momento difícil, que não é, eu senti-me-ia já afetivamente compensado com a presença de tantos amigos e tanta gente, tão simpática, que me acompanhou ao longo destes anos todos. E resta-me agradecer e esperar que isto seja um princípio de interação extremamente criativo e positivo em nome da arquitetura, pela qual, aparentemente, sempre lutei, eu estou convicto disso, e penso continuar a lutar. Lembro-me sempre de um momento em que o Herzog e o de Marrom ganharam o prémio Pritzker, tinham cinquenta e poucos anos, e disseram qualquer coisa do género, e ainda não virou nada. Isto ainda está a começar, eu não consigo dizer isso, mas gosto sempre de ter a sensação que estou sempre a recomeçar, e que, portanto, são novas fases, e que a vida continua, se possível, com igual ou maior intensidade. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Convidamos todos os presentes a dirigirem-nos ao fundo da sala, onde se encontra a maqueta, a Igreja de Santo António, no barco dos Aceres e do Porto Alegre, o projeto concluído, e o projeto de caridade. Lembramos que se inicia, dentro disso, temos o espaço da Maria, a conversa de arquitetura enquadrada, que entre cinco fotógrafos, em torno do tema da biblioteca e da arquitetura, estão todos convidados a juntar-se em nós. Obrigada. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto